O advogado João, conselheiro em certo conselho seccional da OAB, foi condenado, pelo cometimento de crime de tráfico de influência, a uma pena privativa de liberdade. João respondeu ao processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Quanto aos direitos de João, considerando-o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, julgue o item a seguir. João não tem direito a ser preso em sala de Estado maior em nenhum momento do cumprimento da pena que se inicia, nem terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão do miliciar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 7º. São direitos do advogado, inciso 5º. Não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Vide a DIN 1127-8. DIN 1128-8. Abertura